É, assim como o mercado fonográfico feminino vem aumentando muito, o mesmo vem acontecendo com a representação LGBT, né? Tendo artistas como a Pabllo Vittar, a Lia Clark, a Aretuza Love, Gloria Groove, Mulher Pepita e diversas outras carregando essa bandeira, que é importante nos dias de hoje carregar, né? Como você vê essa imersão dos artistas desse segmento na nossa cultura? Ah, eu acho incrível, assim, a Pabllo Vittar, a Gloria, eu acho incrível o trabalho que elas fazem e tudo que, na verdade, é muita coragem. A coragem delas é admirável porque, apesar do nosso país estar bem avançado, entre aspas, ainda existe muito preconceito, muitas barreiras a serem quebradas, ainda existe muita gente com os olhos vendados, então é de se admirar a coragem delas, na verdade, de estar vindo com tudo, estar conquistando o seu espaço. A Pabllo hoje é uma artista que está ficando gigantesca, cada vez maior, tem um grande talento, canta demais, eu sou fã do disco delas, por sempre, no Spotify. Musicalmente falando, ela é muito, muito, assim, ela é completa, né? Eu acho a Pabllo muito completa, assim. E eu acho incrível, na verdade, não só a representatividade delas em estar fazendo essa inversão, assim, mas pela coragem que elas têm de estar enfrentando tudo e estar vindo com tudo para conquistar o seu espaço. Ok. Bom, vamos...